Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais, então se você é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho, para que seja notificado sempre que tiverem vídeos novos. Para você que já está aqui conosco, já faz parte do nosso canal Explicando um Pouco Mais, um super beijo! Hoje nós iremos aprender a tabuada de multiplicação. Eu recebi vários comentários em diferentes vídeos pedindo, professora, faz a tabuada de multiplicação, me ajuda a montar uma tabuada de multiplicação. Então hoje a nossa aulinha será sobre a tabuada de multiplicação. E o que é a multiplicação? Multiplicar, na verdade, é somar sucessivamente, várias vezes, o mesmo número. Então eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu tenho aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. O que a multiplicação vai fazer? Ela vai simplificar esse processo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números 2, não é isso? Então a multiplicação vai fazer o seguinte, vai pegar isso aqui e vai fazer 4 vezes 2. E quanto vai dar 4 vezes 2? A mesma resposta que 2 mais 2 mais 2 mais 2, correto? Então aqui eu tenho 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Aqui eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Então a multiplicação vai pegar essa adição de parcelas iguais e vai simplificar entre dois números. Ela vai pegar 1, 2, 3, 4 números e vai colocar aqui, simplificada, 4 vezes 2. Porque aqui eu tenho 4 vezes o número que eu quero multiplicar, que é o 2. Então 4 vezes 2, 8. Tranquilo até aqui? Mas precisamos ter em mente algumas coisas. Qualquer número multiplicado por zero será sempre zero. Exatamente. Qualquer número que você multiplicar por zero, sua resposta vai ser sempre zero. Então se eu colocar aqui, 2 vezes o zero será igual a zero. Se eu colocar aqui, 9 vezes zero será igual a zero. Por quê? Todo número que é multiplicado por zero vai dar zero. Isso aqui está dizendo o quê? Que é 2 vezes o zero. Então aqui é zero mais zero. Zero mais zero vai ser igual a zero. 9 vezes o zero vai ser 0 mais zero, mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. 9 vezes. Então quanto é? 9 vezes zero vai ser igual a zero. Então todo número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. O que significa isso? Qualquer número que eu multiplico por 1 vai ser igual a ele mesmo. Se eu coloco aqui 2 vezes o 1. Então se eu coloquei aqui 2 vezes o 1 vai ser igual a 2. Porque qualquer número multiplicado por 1 vai ser sempre ele mesmo. Se eu coloco aqui 3 vezes o 1 vai ser igual a 3. Porque vai ser sempre ele mesmo. Se eu coloco aqui 8 vezes o 1 será o quê? 8 vezes o 1 será oito. Então todo número que eu multiplicar por 1 será o resultado sempre ele mesmo. 3 vezes 1 vai ser igual a 3. 2 vezes 1 será igual a 2. Se eu colocar 5 vezes 1 será 5. 7 vezes 1 será 7. Por quê? Eu estou dizendo que é apenas uma única vez esse número. Então tranquilo, né? Todo número multiplicado por zero vai ser igual a zero. E todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. E a multiplicação vai dizer também que a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso? A ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, se eu coloco aqui 2 vezes o número 5. 2 vezes o número 5 vai ser igual a 10. Não é isso? 2 vezes o 5 vai ser 5 mais 5. Então 2 vezes o 5 vai ser 10. Mas se eu colocar 5 vezes 2 vai ser 5 vezes o número 2. Então vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então aqui eu vou ter 5 vezes 2, 10. Isso aqui me diz que a ordem dos fatores, fatores são esses números, não vão alterar o produto, que é o resultado. Então 2 vezes 5 é igual a 10. E 5 vezes 2 é igual a 10. Isso aqui é muito bacana porque em várias tabuadas, quando nós estivermos aprendendo uma, automaticamente já estamos aprendendo também a outra. Por exemplo, aqui na tabuada de 2, quando eu chego ao raciocínio que 2 vezes 5 é igual a 10, eu já aprendi também a tabuada de 5 vezes 2, que vai ser igual a 10. E isso vai facilitar muito. Tá bom? Então agora vamos partir para a montagem da nossa tabuada. Então vamos iniciar aqui com a tabuada de 2. Então vamos pensar, nós já vimos que todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo, a resposta, não é isso? Então essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Então 2 vezes 1 vai ser igual a 2. A partir de agora, o que vai acontecer? Será aquela soma de parcelas. Eu tenho aqui 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2. Quanto será 2 vezes 2? 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 será 2 mais 2. 2 vezes 2 será 2 mais 2. 2, 3, 4. Então 2 vezes 2, 4. Esse foi o último número, a última resposta. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho aqui 2 vezes o 3. Quem eu estou multiplicando aqui? A tabuada do 2. Não é isso? A tabuada do 2. 2 vezes o 3. Eu tenho aqui 4, 4. Se eu coloco mais 2, porque eu estou multiplicando aqui o 2. 4, 5, 6. Então 2 vezes 3, 6. Minha última resposta foi essa aqui. 6, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4. Eu já tenho 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4 vai ser 6 mais quem? Mais 2, porque eu estou multiplicando 2. Então 6, 7, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5. É o último resultado, 8 mais 2. 8, 9, 10. Então 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Eu tenho aqui 2 vezes 6. Então aqui eu já tenho 10. Vou colocar só mais 2. 10, 11, 12. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7. Eu já tenho aqui 12. 12, né? Que foi a resposta do 2 vezes 6, 12. Então aqui, 12 mais 2, 13, 14. Eu tenho aqui 2 vezes 8. Vai ser 14 mais 2. Então 2 vezes 8, 14, 15, 16. 2 vezes 9. Eu tenho aqui 2 vezes 9 vai ser igual a 16 mais 2. Então 17, 18. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10. Eu tenho aqui 18, 19, 20. 2 vezes 10, 20. Então aqui já montamos a tabuada de 2. Importante você ir montando a tabuada e ir repetindo. Porque isso já vai te auxiliar a ir memorizando a tabuada. Vou preparar aqui mais uma. Por exemplo, aqui a tabuada de 4. De multiplicar por 4. 4 vezes 1. Nós já sabemos que vai ser 4. 4 vezes 2. Eu vou pegar esse resultado e vou somar mais o número 4, né? Mais uma vez, ó. 4 vezes 2. Vai ser 4, né? Mais esse 4 aqui, ó. Que é esse 4 que está sendo multiplicado. Então, 4 vezes 2 vai ser 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 2, 8. Vai sempre repetindo, olha. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 9, 10, 11, 12. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4. Parou no 12, não é isso? 4 vezes 4. 12, 13, 14, 15, 16. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5. 4 vezes 5. 17, 18, 19, 20. 4 vezes 6. 21, 22, 23, 24. 4 vezes 7. 4 vezes 7. 24, 25, 26, 27, 28. 4 vezes 8, ó. Parou aqui no 28, né? 4 vezes 8. 29, 30, 31, 32. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9. Parou no 32. 4 vezes 9, ó. 33, 34, 35, 36. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 9, 36. E 4 vezes 10, 37, 38, 39, 40. 4 vezes 10, 40. Por que é importante você montar a tabuada? Porque isso vai estar te auxiliando, te ajudando a aprender a tabuada, tá? Então essa é uma forma simples, é uma forma de você ir aprendendo. É claro que se você decora, você aprende a tabuada, fica muito mais fácil. De repente você vai resolver uma continha, bem mais rápido você termina a sua conta. Mas se você contar nos dedos, pode também, vai dar errado? Não, não tem nenhuma regra que diga que você não possa contar nos dedos. Você pode sim contar nos dedos, tá bom? É claro que com o tempo, você vai conseguir assimilar essa tabuada e vai aí aprender, vai memorizar. O que vai te facilitar muito. Mas para início, você pode começar a fazer desta forma. Vou colocar aqui a tabuada de 7, que geralmente tem muitas dificuldades, né? As pessoas têm muitas dificuldades. Ah, quer dizer assim, essa tabuada é pequena, de 2, é de 4, mas é uma tabuada grande. Vou mostrar que vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui a de 7. Então eu tenho aqui 7 vezes 1. 7 vezes 1 é quem? É 7. Porque todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. Então 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, então já tenho aqui o 7, né? 7 vezes 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 vezes 2, repete, ó. 14, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 7 vezes 3, ó. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 vezes 3, 21. 21, 7 vezes 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, ó, já tem 28. 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35. 7 vezes 5, 35. Veja que eu estou colocando 7 dedos e somando ao resultado aqui, ó. 7 vezes 6, eu já tenho 35, né? 7 vezes 6. Ó, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, já tenho 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, já tenho 49 aqui, ó. 7 vezes 8, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, já tenho 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 60 e 3. 7 vezes 10, já tenho 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 7 vezes 10, 70. Então, assim, você já consegue aprender a tabuada. Você já consegue ir assimilando a tabuada. Agora, uma coisa muito importante. Lembra que eu falei pra você que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, aqui, ó. Na tabuada de 2, por exemplo, eu tenho 2 vezes 7, né, ó. 2 vezes 7, que vai ser igual a 14. Na tabuada de 7, eu tenho aqui, ó. 7 vezes 2, que vai ser igual a 14. Então, quando você aprender que 2 vezes 7 é igual a 14, você já aprendeu também que 7 vezes 2 vai ser igual a 14. Legal? Quando você aprendeu aqui, ó, que 2 vezes 4 é igual a 8, ó. 2 vezes 4 é igual a 8. Você já aprendeu também que 4 vezes 2 é igual a 8. Ó, 2 vezes 4 é igual a 8. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, vai ser o quê? A mesma coisa. Isso já vai te auxiliar muito. Já vai ajudar muito. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aulinha sobre tabuada. Espero ter ajudado. Vai treinando aí na sua casa. Vai confeccionando. Vai montando as tabuadas de multiplicação. Eu vou vir com outra aulinha pra fixarmos melhor a tabuada. Tá bom? Se é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se no canal. Ativa aí o sininho pra que você seja notificado dos próximos vídeos. Um super beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau! 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 Tchau!